Ae, quando você morrer, você vai doar os seus órgãos? É que eu queria o seu chifre pra fazer o berrante Qual é a tua intenção? Mais carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Não deslizar, deslizar, vem jogando esse botão Preparar, pode parar, vai ser só colocado Não deslizar, deslizar, vem jogando esse botão Preparar, pode parar, vai ser só colocado Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Megatron tá rolando, parentão tá batendo Vai novinha, vai com a bunda, vai no chão Desenvolvendo Se alguma coisa acontecer, você senta com todo amor Se alguma coisa acontecer, você senta com Ela vai usar tudo ao seu favor Ela vai pro desande afim de te esquecer O problema é grave, mas quando grave bater Ela vai usar tudo ao seu favor De copão na mão vai tocar o terror Tá preparada, toda trabalhada Chupa com as amigas, padrinha formada Baile todo para, tá te esquecendo Na base da pancada A saudade bate, mas o paredão espanca Quem vai lembrar de amor quando o bumbum balança? Quem vai lembrar de amor quando o bumbum balança? A saudade bate, mas o paredão espanca Quem vai lembrar de amor quando o bumbum balança? Quem vai lembrar de amor quando o bumbum balança? Sente essa parada aí E só quem tá feliz faz barulha Ela vai pro desande afim de te esquecer O problema é grave, mas quando grave bater Ela vai usar tudo ao seu favor De copão na mão vai tocar o terror Gostante me seduzir Pois nem olha pra mim Se eu voltasse num dia que eu te conheci Eu faria tudo de novo Se for pra balada ela vai Mas quando é pra conhecer meus pais Tá ocupada demais Tá sempre ocupada demais Quando chama ela pra namorar Toda vez é uma decepção Ela não fala assim Mas também nunca fala não Mas eu largava dela Nunca mais beijava ela Sumia da vida dela Se ela não fosse Mulherão da porra Mulherão da porra Mas eu largava dela Nunca mais beijava ela Sumia da vida dela Ela não fosse Mulherão da porra E Mulherão da porra E Mulherão da porra E Mulherão da porra